Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo de comprinhas De algumas coisas bem aleatórias De tudo um pouco que eu fui juntando Pra poder mostrar pra vocês tudo de uma vez E o Clark tá ali brincando com uma meia Tá tão bonitinho, gente do céu Olha isso Clarky Pegamos ele no flagra Então eu vim mostrar pra vocês o que eu andei comprando por esses dias São coisas de beleza São coisas de moda Só dois pares de tênis Então eu vou começar logo Vou começar com a comprinha que eu fiz mais antiga Eu acho que é uma das mais antigas Eu comprei duas velas dessa marca Yankee Candle Que é uma marca bem conhecida nos Estados Unidos Gente, ele tá brincando com a meia, tá? Se vocês ouviram algum barulho no fundo é isso É uma marca bem conhecida nos Estados Unidos E eles vendem aqui Ou melhor, e é vendida aqui na loja Kamikado Eles tem site Também vendem pelo site Se eu achar tudo direitinho Deixo o link pra vocês lá no blog, tá? Então eu comprei essa daqui Que é a Vanilla Lime Diz que tem extrato natural de fruta E tudo mais Aqui eu não sei o que significa o Vanilla Lime Mas eu entendi que é tipo uma sobremesa Com baunilha e limão Aí ela é verdinha, ó Já queimei bastante ela E gente O cheiro é exatamente isso Tem o docinho da baunilha Mas Tem aquele azedinho do limão E o cheiro invade, gente O quarto inteiro É muito gostoso É muito assim Relaxante Bem gostoso O valor que tá aqui embaixo é de R$59,90 Mas quando passou no caixa Passou por R$39,90 Então R$40 Essa vela aqui do tamanho Essa aqui tem R$198 gramas, tá? E o que eu achei mais legal É que depois que eu terminar de queimar ela Eu posso limpar o vidro E utilizar pra guardar qualquer coisa Lápis Lápis de maquiagem Coisinhas em pé Assim Porque ele é de vidro e bem grande Sabe? Achei bem legal E a outra que eu comprei É a Cinnamon Stick Que é nada mais, nada menos Do que paus de canela Também é de R$198 gramas É a mesma coisa R$59,90 E na hora que eu passei no caixa Tava R$39,90 E gente Eu amo canela Pra comer e pra cheirar E ela é um cheiro puro De canela em pau É um cheiro Maravilhoso Que eu amo Sabe aquela bala de canela Redondinha, vermelhinha Que a gente comia quando era criança? Tem aquele cheiro Até salivar Então como eu falei Comprei na Kamikado Tem uma loja Aqui em Santo André Tem uma loja no Shopping ABC Mas também vende pelo site Aí gente Vou mostrar os tênis que eu comprei Eu comprei dois pares de tênis Nessa loja Que se chama Kanui Eu vejo muitos bloggers E muitos youtubers Fazendo o publi deles E eu já conheci essa loja Que é uma loja online Meu marido já comprou Uma vez um tênis pra ele e pra mim Que eu uso bastante É um tênis de oncinha Que é no mesmo estilo De tênis da Vans, tá? E esses daqui também Mais ou menos No mesmo estilo De tênis da Vans Eu comprei esses dois então Que é esse daqui Tá vendo? Ele é naquele estilo Que se você só coloca o pé Eu tô adorando o tênis nesse estilo Porque eu acho que fica mais feminino Mais bonito E muito mais fácil de usar Então esse daqui Ele é branco Branco, branco E aqui na parte de cima Ele é de veludo E tem essas flores Eu acho que dá pra vocês verem aí Tem essas flores Num tom de amarelo Roxo, laranja E verde E eles tem várias linhas Essa aqui é a linha Mr. Candy Miss Candy Miss Candy Junto com esse pretinho Aqui que eu usei Esse final de semana Até postei uma foto No Instagram Que é esse daqui Também no mesmo estilo Só que ele é mais liso É tipo um corinho E ele é baixinho Assim também Baixinho não É mais baixinho aqui E ele tem uns furinhos Aqui na parte de cima Gente É super confortável Bem macio Fica bonito o look Sabe? Não parece Você não fica usando Tênis de academia Pra sair Você pode usar eles E a promoção que eles estavam Era um de dois tênis Por R$169 E todo mundo que me viu Usando esse tênis Gostou e já quis comprar Porque ele é muito lindo Principalmente ao vivo Assim pessoalmente E ele é muito confortável Agora gente Vou mostrar um pouquinho De acessórios Eu comprei na C&A Um dia eu fui lá Pra comprar calcinhas Na verdade Eu sempre passo pela parte Dos acessórios Que eu gosto muito Dos acessórios da C&A Eu comprei dois colarzinhos Eu tô gostando muito De acessórios em prata Eu tava numa época De usar muito acessório dourado Mas agora eu tô usando Muitos pratas Então eu comprei Esse daqui Que é esse V Com alguns strass E ele é super bonitinho Assim Super levinho E gente Tô usando há vários dias Não ficou preto Eu não tomo banho Com os meus acessórios Mas até agora Não ficou preto Acho que não vai ficar mesmo E comprei esse outro aqui também Que é esse redondinho Também tem umas pedrinhas De strass E em cada Eu tirei a etiqueta Gente Mas eu acho que eu paguei Em cada um R$25 Não foi muito barato Mas eu gosto Dos acessórios da C&A Porque eles não ficam pretos Com facilidade Porque tem alguns acessórios Que eu já comprei Que só de usar Gente Eu não tomo banho Com os meus acessórios Não entro na água Nem nada Mas só de usar Eles ficam aqui Ao redor do pescoço Acho que pelo suor Que a gente vai Suando durante o dia Vai ficando preto Ou então vai ficando Meio avermelhado Então é porcaria E esses aqui São muito bons E tava escrito Que é folheado Então eu acho que é mesmo Gostei muito, muito E eu comprei Gente Três óculos Dois de sol E um armação Pra eu fazer meu óculos de grau Um eu comprei Com a Camila Que é uma moça Que mora aqui em Santo André E ela mora até aqui Perto da minha casa E eu descobri ela Pelo Facebook Ela vende roupa Eu já mostrei aqui Um vídeo de comprinhas Pra vocês Fashion Duas batinhas Que eu comprei dela Super lindas Super de ótima qualidade E agora ela tá vendendo Óculos de sol também E eu comprei esse Raiban Réplica Round Nesse dourado Meio alaranjado Dela E gente Eu amei Eu achei o máximo Muito lindo Eu acho que tá com Umas marcas de dedo aí Mas Gente Eu achei lindo Maravilhoso Ele é super levinho Ele é espelhado Como vocês podem ver Ó meu softbox Aparecendo na minha Na minha lente Então ele é no tom de Eu acho que isso aqui É laranja Ou amarelo Não sei E ele é maravilhoso Gente Ele é super levinho Maravilhoso Não tenho do que reclamar Parece o original mesmo Então É lindo Eu paguei 60 reais nele E a caixinha É mais 10 reais Tá E ela não tem só desse Tá gente Ela tem vários tipos De raibã Ela tem vários Gente Então vale super a pena Eu vou deixar todos os links Pra vocês que tiver De loja online Eu vou deixar lá no blog Tá Então acesse o link Do blog Aqui no box de informação E aí eu fui na 25 de março Comprar algumas coisas Pra casa Esses dias Que eu até mostrei no vlog Pra vocês de domingo Comprei também esse outro Óculos de sol aqui Meio gatinho Ó Ele tem aqui do lado Dourado Aqui por dentro Também ele é dourado E gente Eu amo óculos gatinho E olha que óculos Poderosíssimo Maravilhoso Eu não sei se é uma réplica Eu nem sei se existe esse modelo Mas tá escrito um Dior aqui Que eu vou arrancar na unha Aqui na lente Que eu acho muito feio Mas eu achei ele lindo E ele é degradê E eu consigo ver perfeitamente Com esse óculos Porque tem óculos Assim que é Com a lente mais preta Que eu não enxergo nada Gente Nada E coisas aqui Eu consigo enxergar perfeitamente E eu paguei 20 reais esse óculos Na 25 de março O meu óculos que eu tenho Que é da absurda Um marronzinho Que vocês sempre me perguntam Quando eu apareço em selfie com ele Olha o marronzinho Assim menorzinho É da absurda E gente Vou falar pra vocês Que pra mim Não compensa mais Comprar óculos original De grau Porque É muito caro E o meu grau fica oscilando Sempre E sempre o enjoo da armação Então sempre que eu quero comprar uma nova Então pra mim Começa mais Comprar na 25 de março Uma armação meio Falseta E tá tudo certo Então eu comprei Essa daqui Que ele é preto A alça dele A alça Aqui o bagulhinho É vermelho E por dentro Ele é branco Gente Ele é um pouquinho maior Do meu óculos Do que o óculos que eu tenho Gente Essa não é a lente original Tá É a que vem É a de plástico Ele é um pouquinho maior Do que o meu óculos da absurda Que eu tenho E o outro da Raiban Que eu também comprei na 25 Mas ele quebrou Porque eu dormi em cima dele Então ele estourou aqui Mas gente Eu achei uma graça Esse óculos Ele é um pouquinho maior Eu tô gostando mais de óculos maiores Acho que porque tá meio na modinha mesmo Também né Então achei muito lindo Vocês acharam que ficou bom em mim? Eu super gostei dessa armação Tá E aqui tá escrito Dolce & Gabbana Tá gente Então vocês podem saber Que eu paguei mais de 2 mil reais Esse óculos Só que não Paguei 50 reais Nessa armação Que eu achei super bonita Tá Da 25 de março Agora vamos para os cosméticos Que eu andei comprando aí Aleatoriamente Comprei um shampoo seco Da Batiste Que eu mostrei pra vocês No vídeo de Coque O coquinho que eu faço sempre O coque torcido Quando meu cabelo tá sujinho Eu uso esse daqui Que é o shampoo da Batiste Esse é o Fresh Gosto mais de cabelos castanhos Mas não tinha Então foi esse mesmo Tudo bem Comprei gente Uma esponjinha Da Real Techniques Eu comprei No site da Conad Como eu falei Vou deixar o link pra vocês lá no blog E esse aqui É o pacotinho Que vem duas Então vieram duas esponjinhas E eu paguei Acho que R$59,90 R$39,90 Muita gente me questionou lá no Instagram E no Facebook Quando eu postei que eu tinha comprado Que elas tinham chegado Nossa Pagar tão caro numa esponja Que ela tem de tão especial Pra mim A aplicação com a esponja É a melhor que tem Fica super bonito Não tem comparação com o pincel Eu gosto de aplicar com o pincel também Mas eu prefiro muito mais com a esponja Fica o acabamento mais leve Fica o acabamento mais uniforme E não fica pesado Ela tira todo o excesso de produto Então eu gosto muito dessa esponja Então vieram duas Porque da última vez que eu comprei uma O Clark comeu ela todinha Não deu muito certo Então eu comprei duas E agora eu deixo elas bem guardadinhas Pros cachorros não comerem Então pra mim vale super a pena Ó, ela vem pequenininha assim E eu acabei Acabei de usar ela Pra fazer essa maquiagem Do Maqui e Fala Que vocês já devem ter visto E aí Ela fica grandona E pra mim, gente Vale super a pena Se você gosta de aplicar com o pincel E não abre mão Não precisa comprar dessa Mas eu gosto muito E todo mundo diz que elas Elas são Ela é super comparável A Beauty Blender Comprei também nesse mês Dois batons Da Pausa pra Feministas Para ter blog Vocês já viram aqui no No canal e no blog Muitas e muitas vezes Que eu já usei demais Esses batons Mas pra quem ainda não viu Eu comprei o Bela Mate E o Nala Mate Que são O Nala é novidade Mais ou menos E o Bela já é Faz um tempinho que a Bru lançou E eu tava querendo O mais escuro é o Bela E o marronzinho claro É o Nala Mas em mim Os dois ficam bem escuros Fica bem bonito São batons que eu tô usando Demais, gente Demais mesmo São batons neutros Mate Do jeito que eu gosto Eu amo batom mate E eu tenho usado Bastante os dois Eu vou fazer resenha No blog pra vocês em breve Ah, gente Os batons da Tblogs Só vendem no site Tá? Então é no Acho que é Tblogsshop.com.br Acho que é isso E por último Mas não menos importante Eu comprei um batonzinho líquido Da Vult Outro Que eu já tenho um Mas, gente Como é difícil Achar esses batons Aqui em Santo André Meu Deus do céu Sempre que eu vou comprar Ou só tenho os vermelhos Que eu não quero Ou tem a cor que eu já tenho Que é aquele nude meio rosado Eu tô louca pelo bem escuro E o meio vinho E eu tô louca pelo nude begezinho Que eu amo Baton nude begezinho E eu não acho Mas eu consegui encontrar um Que eu também queria Esse é a cor número quatro Que é o roxinho Eu não usei ainda Eu comprei ele Ah, gente Eu amo o cheirinho Eu comprei ele no sábado Hoje é segunda-feira Eu ainda não usei Mas eu já sei Que a cor dele é maravilhosa E eu vou fazer resenha dele E do nude rosado No blog Tá juntos Que aí fica num post só E fica tudo certo Quando eu achar os outros Dois que eu quero Eu faço outro post Mas, gente Apaixonada pela cor É lindo É maravilhoso Eu amo os batons da Vult Líquido mate O nude rosado Em mim, pelo menos Fica super sequinho Muita gente fala que não seca Mas em mim fica super sequinho Então, não sei Se é a pele Não sei E é isso, gente São essas compras Que eu queria mostrar pra vocês Eu fiz um apanhado De diversas coisas Que eu andei comprando Nos últimos tempos Espero que vocês tenham gostado Como eu disse O link pra tudo Que tiver aqui na internet Eu coloco no post do blog Então, o link Tá aqui no box de informação Acesse Que te leva pro blog E você vê todos os links por lá Preços também Que eu lembrar Eu coloco por lá pra vocês E é isso, gente Muito obrigada Por ter assistido Dá um joinha nesse vídeo Que aí você me ajuda muito Na divulgação Tanto desse vídeo Quanto do meu canal Se inscreve no canal Que aí você não perde Nenhuma novidade Aparece tudo no seu feed De vídeos Quando você abrir o seu YouTube E me sigam nas redes sociais Também que vocês não perderam Uma novidade Que eu posto tudo pra vocês Lá no Snapchat No Facebook No Instagram E tudo, tá? Beijo pra vocês Muito obrigada Pelo carinho de sempre Por tudo E a gente se vê Num próximo vídeo Tchau Oi, pessoal Oi, pessoal Tudo bem? Oi, pessoal Não estou apaixonada Não está gravando Não lembro o nome delas Não lembro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto